Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava a mer Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Oei por esse céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava a mer Bem te vi E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Onde estás? Oei por esse céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Ainda 푸 en sin average Emile Nas nuvens Em dile III Em 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 Tchau, tchau.